Deputados discutem PEC para a reforma da Previdência dos servidores do Estado. Quem denunciar roubos de cabos pode receber recompensa do Disque Denúncia. E Plenário aprova a inclusão de pessoas com tuberculose no programa Supera Rio. O Jornal da Lerge está começando agora. Boa noite. A sugestão de uma reforma na Previdência dos servidores públicos do Estado, apresentada pelo governo, foi o tema da terceira audiência promovida pelas Comissões de Constituição e Justiça, Tributação e de Servidores da Lerge. As novas regras para aposentadoria são exigências do governo federal para garantir a entrada do Estado do Rio no novo regime de recuperação fiscal. A reforma, anunciada pelo presidente e o diretor de Seguridade do Rio Previdência, aumenta a idade mínima para aposentadoria de novos servidores. De 55 para 62 anos, no caso das mulheres, e de 60 para 65 anos, no caso dos homens. Ambos tendo que ter 35 anos de contribuição. Para os servidores ativos, as mulheres passam a se aposentar aos 56 anos e homens com 61. Ainda para os servidores atuais, o governo propõe duas regras de transição como opção para permitir que os trabalhadores se adequem às novas regras. O presidente do Rio Previdência reforçou que as duas alternativas seguem as regras já previstas pela União e que o motivo de aplicá-las no Rio de Janeiro é para garantir a adesão ao regime. Essas regras são exatamente aquelas que estão na União. A gente não inventou regra nova nenhuma. Exatamente como foi solicitado pelo regime de recuperação fiscal, nós estamos fazendo exatamente o que foi feito na União. Se você pegar a emenda 103, você vai ver que todas as regras que estão lá são aquelas que a gente transcreveu para a nossa PEC. O regime de recuperação fiscal, para você assinar esse regime, ele exige que você faça a reforma da Previdência integralmente, exatamente igual da União. Acredito que a gente tenha alguma margem de discussão com eles. O presidente da Associação do Ministério Público do Estado, Cláudio Henrique Vieira, disse que as regras de transição não diminuem o impacto da reforma na vida dos servidores. A reforma de 2019, que se pretende replicar aqui no Estado, ela tem regras de transição que não amenizam esse impacto. A verdade é essa. E quando se diz que não se ameniza, é porque, para que o servidor possa se aposentar por idade e por tempo de contribuição, ele praticamente vai ficar nas mesmas condições do servidor que está entrando agora, ou que entrar depois da reforma. Ele simplesmente desconsidera todas as normas anteriores que cuidaram disso. O presidente da Comissão de Tributação da LERJ, deputado Luiz Paulo, também fez críticas às regras de transição. Ele explicou que, mesmo que o projeto para adesão ao regime siga o já previsto pela União, os Estados têm autonomia para definir as normas previdenciárias para os servidores locais. Regra de transição? Imagine, cidadão, faltar 10 anos para aposentar, 100% de pedágio, ele dizia, não, agora não é daqui a 10 anos não, é a 20, como isso não mudasse a vida de ninguém. Isto é um absurdo. Se tiver que ter uma regra de transição, por que não seja 17% para todos? Porque não existe essa regra de 17% para a carreira militar. Não tem impedimento legal nenhum. A Bahia fez uma emenda constitucional que está promulgada, que a regra de transição é 60%. Ora, se pode na Bahia, aquele percentual de 60% é uma decisão deles. A nossa pode ser qualquer outro percentual. Servidores como os professores do ensino básico, agentes sócio-educativos e policiais civis e penais terão regras diferenciadas de aposentadoria, que serão analisadas e poderão receber emendas dos parlamentares. No caso dos policiais civis, no início da audiência, o presidente do Rio Previdência anunciou que o governo do Estado elaborou uma nova PEC, acatando a demanda dos agentes de segurança para manter a integralidade e a paridade para todos os servidores da área, mesmo os que ingressaram depois de 4 de setembro de 2013, como estava limitado no projeto de emenda constitucional anterior. O texto, no entanto, não foi recebido de forma oficial pela Casa e não pôde ser analisado imediatamente pelos deputados. Desta forma, as mudanças propostas pelo governo serão incorporadas à PEC original através de emendas. Em primeiro lugar, é fundamental que se faça aqui uma análise técnica. A gente está vivendo um regime de recuperação. Há obrigações por conta do processo de recuperação financeira do Rio de Janeiro e que a gente tem que adequar. As mensagens foram recebidas. Nós definimos aqui e conquistamos já algumas mudanças no texto original da proposta de emenda constitucional e definimos aqui que as demais mudanças do texto serão feitas por ofício do governo do Estado e nós encararemos como uma emenda. Vamos chegar num consenso. Há uma redação a partir das emendas dos deputados, as emendas do governo. Vamos abrir novamente as três comissões, a Comissão de Constituição e Justiça, a Comissão de Servidores Públicos e a Comissão de Tributação, uma nova rodada de audiências públicas para que a gente possa estabelecer um texto a ser levado, enfim, ao plenário. O diz que denúncia pode passar a pagar recompensas para quem der informações sobre roubo de cabos, fios e outros materiais furtados no Rio. Em reunião na Alerje, representantes de concessionárias de serviços públicos e das polícias civil, militar e do governo discutiram o assunto que causa uma série de transtornos à população do Rio. A supervia é um dos sistemas mais afetados. Só esse ano foram 134 interrupções nos trens por causa do furto de grampos que prendem os trilhos aos dormentes, situação que torna a viagem perigosa para o passageiro. Mas outros serviços também sofrem com os roubos. Segundo o levantamento do Sindicato Nacional das Empresas de Telecomunicações, houve um aumento de 140% no furto de cabos de 2020 para 2021. Para o deputado Átila Nunes, que teve a ideia da reunião, a situação no Rio é muito preocupante e o diz que denúncia pode ajudar. Se alguma coisa não for feita, o Rio de Janeiro vai parar. O transporte para, hospitais ficam sem energia, ficam sem telefonia, bairros inteiros sem internet, bueiros, semáforos, tudo vai parar. Então alguma coisa tem que ser feita. Só que eu acho que é humanamente impossível você fazer isso, esse trabalho todo, sem auxílio da população. E a gente tem um sistema que funciona bem com sigilo, que é o diz que denúncia. A Polícia Civil informou que integra uma força-tarefa com Polícia Militar, Casa Civil e Secretaria de Transportes para enfrentar esse tipo de crime. Duas operações Caminho do Cobre foram realizadas e prenderam mais de 40 receptadores do material roubado, que tem grande valor nos ferros velhos. O delegado Felipe Cury lamentou as brechas na legislação e disse que operações acabam prendendo as mesmas pessoas diversas vezes. O policial espera que a situação melhore com a publicação do decreto do governo no início desse mês, que dá 90 dias para os comerciantes de materiais de metal regularizarem os cadastros dos fornecedores, sendo pessoas físicas ou jurídicas. Ele faz com que as empresas, ferros velhos, recicladoras, enfim, essas empresas que comercializam esse tipo de material, que acaba causando tanto transtorno como cobre, etc., que essas empresas se adequem e a gente vai conseguir, com esse decreto, separar o bom empresário do mau empresário, aquele que não toma os devidos cuidados, as cautelas devidas na aquisição desse tipo de material. O coordenador do Disque Denúncias, Zeca Borges, acredita que a população vai ajudar com informações, uma vez que é a maior prejudicada com os furtos. Sem o auxílio da população, a polícia não vai conseguir resolver o problema, nem nós vamos conseguir resolver o problema. Então, é muito importante que as pessoas saibam e colaborem. A boa notícia é que você vai poder ajudar a combater esse crime. E neste sábado, o ônibus do consumidor vai estar na Taquara. O atendimento à população vai ser feito gratuitamente, das 9 da manhã às 3 da tarde. O veículo ficará estacionado na rua José Perigô, 115, Merck, Jacarepaguá. O plenário analisou nesta quinta o projeto que inclui pessoas com tuberculose no programa Supera Rio, que concede auxílio mensal de até 300 reais para famílias carentes. Segundo o texto, assinado pela deputada Marta Rocha e pelos deputados André Siciliano, Rubens Bontempo e Valdeque Carneiro, os beneficiados devem comprovar que estão em tratamento da doença. A matéria aprovada segue agora para análise do governador. Para o tratamento da tuberculose, é necessário que a pessoa e o acompanhante, ou o parente que cuida do doente, tenha uma retaguarda financeira. Do contrário, ele não conseguirá acompanhar o tratamento, a compra de medicamentos. Então, o que a gente percebeu é que, nos casos das pessoas portadoras da tuberculose, há necessidade de ter um reforço financeiro. E, nesse sentido, pensando de programas de renda mínima, se adequa perfeitamente ao objetivo do Supera Rio. O município de Queimados, na Baixada Fluminense, pode ser incluído na lista de cidades que tiveram reconhecido o estado de calamidade pública para enfrentamento à epidemia da Covid-19 até 31 de dezembro deste ano. O projeto de decreto legislativo de autoria do deputado Brazão foi aprovado. Também é analisado o projeto que garante adicional noturno para policiais militares. A proposta do deputado Márcio Gualberto prevê um acréscimo de 20% sobre o valor da remuneração desses trabalhadores. O texto aprovado depende da sanção do governador para se tornar lei. A LERJ pode passar a realizar sessões itinerantes fora da capital. A ideia do deputado Luiz Paulo é que essas sessões aconteçam às sextas-feiras, na Câmara de Vereadores de Municípios Escolhidos pela Mesa Diretora da Casa. Terão prioridade as cidades mais populosas de cada região do estado. O texto recebeu sete emendas e volta a pauta para votação. A Comissão Especial para Enfrentamento à Miséria e a Extrema Pobreza no Estado e a CPI da Intolerância Religiosa vão ser prorrogadas por 90 dias. Os parlamentares pedem mais tempo para a coleta de informações. Os pedidos foram aprovados pelo plenário. E pode ser criado no Rio o Programa de Acolhimento em Saúde Mental para a Juventude das Favelas e áreas consideradas vulneráveis socioeconomicamente. O programa é destinado a crianças, adolescentes e jovens de 10 a 29 anos e deve ser executado pela Rede de Atenção Psicossocial e pela Rede de Proteção de Crianças e Adolescentes. De acordo com o texto, os jovens serão atendidos por uma equipe multidisciplinar formada por psicólogos, terapeutas e assistentes sociais. O projeto da deputada Renata Souza recebeu 15 emendas e retorna às comissões. Esse projeto visa buscar uma rede de acolhimento psicológica e de assistência social para que as nossas crianças e adolescentes tenham a oportunidade de ser tratadas mentalmente. Afinal de contas, muita gente vai ver que um jovem que está dentro do quarto, que não sai do quarto, que não sai para a rua, que não encontra outros amigos, que é frescura, que é bobagem. Na verdade, esse jovem está passando por um processo enorme de sofrimento mental que a gente possa identificar e trazer para o Estado a responsabilidade de acolhê-lo, dando condições dele prosperar na sua vida. O Jornal da Alerje fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerje, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã. O Jornal da Alerje, o canal do povo.